Uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu estou aqui para fazer um balanço de todo o ano que eu tenho gravado para você a série de vídeos de 365 dias. Eu me lembro que o ano passado, no dia 1º de julho, eu gravei o primeiro vídeo para você e eu prometi que eu gravaria o ano todo, todos os dias, um vídeo novo. E foi justamente isso que eu fiz para você. Todos os dias, às sete e meia da manhã, foi postado para você um vídeo com respeito à palavra de Deus. Então, quando eu lancei esta série, quando eu resolvi gravar esses vídeos, eu gravei imaginando que muita gente assistiria os vídeos. Eu imaginava que por ser sobre Deus, por ser sobre a Bíblia Sagrada, teria muitas visualizações em cada vídeo. embora, conhecendo um pouco de religião como eu conheço, eu tenho mais de 25 anos que eu conheço a religião e eu já fiz missões na Europa, eu já preguei em muitos lugares aqui no Brasil, em São Paulo, em Minas. Então, eu tinha uma certa experiência de que, em visualizações, eu não teria tantas visualizações quanto alguns outros vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Mas eu esperava uma quantidade suficiente de visualização. Por exemplo, eu tenho um vídeo que fala sobre como bloquear o iPhone. Esse vídeo, nesse momento, ele tem mais de 6 mil visualizações. Então, eu esperava que, nesses vídeos bíblicos, eu atingiria, por exemplo, por dia, umas 500 visualizações. Aí, você pergunta, mas por que 500 visualizações? Presta bem atenção. Eu vou colocar para vocês aqui, na tela, o nome dos grupos no Facebook a qual eu fazia parte. Está aí na tela agora, para você ver esses vídeos, esses grupos a qual eu fazia parte. Eu fazia parte em 50 grupos evangélicos no Facebook. E tinha alguns desses grupos, que vocês estão lendo o nome aí agora, que chegava a ter 110 mil participantes no grupo. Então, eu imaginava o seguinte, bom, eu vou colocar o link aqui, do vídeo, em 110 mil, possivelmente, eu terei 1% de visualização. Que daí, eu acho que 1.100 visualizações. 1%. Tem grupos desses aí, que vocês estão vendo, que tem 10 mil participantes, 30 mil, 40 mil, tem 500 participantes, tem 200 participantes. E todos os dias, eu coloquei links nesses vídeos. O Facebook me bloqueou várias vezes de tanto que eu publicava os links dos meus vídeos nesses grupos. Eu publiquei os links em mais de 2 mil linhas do tempo. Você, talvez esteja me assistindo agora no Facebook, você deve estar lembrado que eu coloquei links dos meus vídeos na sua linha do tempo. Todos os novos amigos que eu adquiria, eu colocava o link na linha do tempo desse novo amigo. Então, eu fazia parte, o Facebook me bloqueou, eu passei a não poder mais publicar os meus links em grupo nenhum, porque estava sendo considerado spam. Então, eu publicava por dia, em média, em média, para, na média aí, de umas 500 mil pessoas, tanto no Facebook, grupos no WhatsApp. Então, eu esperava ter aí umas 500 visualizações por dia e acabei não tendo. Então, eu poderia estar muito decepcionado com isso, porque os crentes, os evangélicos, eles dizem que gostam de ouvir sobre a palavra de Deus. Eles dizem que valorizam a palavra de Deus e aquela coisa toda. Então, eu imaginei que se eu criasse um canal bíblico, colocando todos os dias um vídeo bíblico, os evangélicos dariam ênfase. Os evangélicos, os grupos evangélicos, eles apoiariam um canal bíblico. Pelo contrário, não apoiaram, eles não compartilhavam, não assistiam. Então, eu acabei essa série. Graças a Deus, eu venci. Outro dia, eu recebi um comentário da Tayane Craft. A Tayane, ela disse o seguinte, Wendell, eu admiro com você, porque os seus vídeos não têm visualizações e todos os dias você posta um vídeo novo. Eu quero até aqui agradecer a Tayane Craft. Tayane, muito obrigado. Desde o dia que a Tayane está aqui, o canal dela, vocês podem visitar aí. Desde o dia em que a Tayane escreveu, se inscreveu no meu canal, isso deve ter de seis a oito meses, todos os dias ela assiste os meus vídeos. Todos os dias a Tayane Craft, ela comenta nos meus vídeos. Também eu quero agradecer a Valkyria, que todos os dias assiste os meus vídeos. Te agradeço, Valkyria, pela fidelidade que você tem no meu canal de assistir os meus vídeos. Também eu quero agradecer o Josimar, que é um amigo meu. Também eu sei que todos os dias ele assiste os meus vídeos. E ele tem um canal, está aí na tela para você, Jogames. Quem puder, visita o canal aí do Jogames, que é o meu amigo Josimar. Também eu quero agradecer uma garotinha muito bacana, que eu gosto muito do canal dela, que é a Emily Kiddes. Muito obrigado, Emily, por você assistir os meus vídeos e também fazer comentário. Porque quem faz comentário, obviamente, assistiu o vídeo. Também eu quero agradecer lá em Minas Gerais, a Roseli Rosa. Obrigado, Roseli, por você ter assistido alguns vídeos meus também. Você tem feito os comentários bacanas. E no demais, eu não tenho muitas pessoas a agradecer, até porque meus vídeos tinham 10 visualizações, 15 visualizações, 3 visualizações. Eu publicava para mais de 500 mil pessoas por dia, e acabei atingindo aí, em média, 15 visualizações cada vídeo. Eu gravei 36 horas de vídeo durante um ano, todos os dias. Eu somei, deu 36 horas. Os 365 dias, 36 horas de vídeo, está aí para você. Talvez você nunca assistiu nenhum e você pode assistir agora. Então, eu vou deixar essa playlist aí dos vídeos. Não vou excluí-la. Vou deixar aí para vocês assistirem. E se você gostar, você se inscreve no canal. Se você não gostar, eu te agradeço por ter assistido os vídeos. Eu espero que as próximas pessoas que forem assistir, elas adquirem fé, elas adquirem conhecimento, elas possam adquirir elevação espiritual. Porque esse era o meu objetivo nos vídeos. Você pode observar que eu não ataquei religião de ninguém. Você pode observar em todos os meus vídeos que eu não criticava as religiões de ninguém. Eu não ofendi as pessoas como muitos outros canais costumam fazer. Ofender as pessoas nos vídeos e mesmo assim as pessoas são inscritas. O que eu não consigo entender é esse tipo de comportamento das pessoas. Quanto mais as pessoas são ofendidas, mais elas gostam. Existem canais que ofendem diretamente as pessoas. Existem canais que ofendem as religiões e as pessoas são inscritas. Tem canais desses que eu não vou aqui divulgar canal de ninguém, mas tem canais desses que tem quase que um milhão de inscritos. O dono do canal ofende as religiões, ofende as pessoas, criticam, zombam e tem quase um milhão de inscritos. É interessante esse tipo de comportamento que as pessoas têm. Então eu fiz esse canal. Eu criei na intenção de ajudar as pessoas que precisavam de uma palavra amiga. De repente a pessoa acorda durante a manhã e ela fala, puxa, eu não tenho um amigo, não tem ninguém para me dar uma boa palavra. Esta foi a intenção do canal. Por isso os vídeos eram curtos. Eu fiz vídeos de 12 minutos, de 5, de 10, 3 minutos, para não enfatizar demais, para não cansar demais a pessoa que está assistindo. Eu resolvi trazer vídeos muito curtos, muito resumidos, cada versículo, cada palavra, para não cansar. E mesmo assim, as visualizações não foram aquilo que era esperado. Embora eu sei que religião ninguém gosta de ouvir. Quando se trata de Bíblia, de Deus, as pessoas não gostam de ouvir. Outra coisa interessante que eu observei no meu canal, eu aprendi muita coisa durante esse um ano. Esse um ano que eu gravei, eu aprendi bastante coisa. E uma delas foi que muitos evangélicos, eles dizem que acreditam na palavra de Deus, dizem que a amam, mas resumidamente eu observei comportamentos de muitos crentes eles falam de todos os assuntos, compartilham tantas outras coisas, mas a palavra de Deus eles não compartilham. Eu tirei essa experiência nesse um ano. Eu não estou falando coisa aqui de 10 dias de vídeo. Eu estou falando de 365 dias sem faltar um dia. Eu compartilhava, eu enviava o link dos meus vídeos para centenas de evangélicos diretamente que eu tenho em meus contatos. E eles não compartilhavam os vídeos. E muitas vezes eu ousava a enviar vídeos de piadas, vídeos bestas para essas pessoas, e elas compartilhavam. Inclusive comigo mesmo. Eles reenviavam os vídeos para mim mesmo. Aí eu ficava pensando, puxa vida, eu faço os vídeos bíblicos que eles dizem gostar, que eles dizem defender a palavra de Deus, e acabando que eles não compartilham. Eles não enviam a ninguém, não fazem comentários. Por exemplo, a Tyane Craft, ela não é evangélica. E todos os dias ela comenta nos meus vídeos, vocês podem observar, pode ir nos vídeos que vocês vão ver os comentários dela. E outras pessoas que não eram evangélicas e comentaram nos meus vídeos. E pode observar aí, tem pessoas que nunca foram à igreja evangélica, mas diziam para mim através do WhatsApp, eu gostei do seu vídeo, bacana, sua iniciativa. E os evangélicos que eu conheço diretamente, que eu tenho nos meus contatos, ninguém deles me dava uma palavra de ânimo. Ninguém deles dizia, é bacana o que você está fazendo. Eu observei isso, eu aprendi muita coisa durante esse um ano. Foi uma experiência muito bacana para mim, porque eu pude tirar muitas coisas positivas e negativas dessa minha experiência. Então, uma delas que eu me orgulho muito, é que eu venci a mim mesmo. Porque fazer um vídeo todos os dias, durante um ano não é fácil. Tirar tempo para fazer um vídeo todos os dias não é fácil. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu trabalho à noite, de dia eu precisava descansar. Mas eu criava esse tempo às quatro e meia da manhã, e às vezes nas folgas, eu usava horas das minhas folgas para fazer uma gravação de série, para durante a semana poder publicar os vídeos para você. Então, eu olho para mim, eu venci os meus limites. Eu não imaginava que eu conseguiria ir tão longe, mas eu fui. E depois que eu criei essa série, eu comecei a observar vários canais no YouTube, e tem até um canal evangélico, que eu não vou dizer, não vou falar o nome desse canal. Esse canal, ele começou junto com o meu. Eu me lembro que quando eu comecei, ele tinha 10 mil inscritos. 10 mil inscritos. E aí, eu pude observar que ele não tinha séries de vídeo. Depois, essa pessoa começou a enumerar os vídeos dele, como que se ele estivesse publicando um por dia. Só que esse canal, ele já passou de 100 mil inscritos, mas esse canal, ele mete o pau nos pastores. Esse canal, ele só publica os podres do mundo evangélico. Esse canal, ele só vasculha o que está atrás das cortinas evangélicas e coloca aqui no YouTube. Mas as pessoas se inscrevem nesses canais. Os evangélicos adoram se inscrever em pessoas que metem a madeira nelas. Evangelico é um povo que adora apanhar. Você pode ver que nas mensagens bíblicas de muitos pastores, quanto mais chicoteada eles dão na igreja, mais eles glorificam. É um povo que adora apanhar. É um povo que gosta de tomar chicotadas. Eu estive observando isso. Nesse um ano, eu peguei muita experiência com o povo evangélico, embora os meus 25 anos de igreja que eu tinha. Então, quanto mais dura, mais chicotada você dá nas costas deles, mais eles adoram. Aí eles se inscrevem. Aí eles dizem que é bacana o negócio, eles dão risada, eles compartilham. Eu pude observar tudo isso. Eu pude fazer um resumo dessas coisas. E aí eu fiz aqui muito poucas visualizações. As visualizações que eu tenho em cada vídeo, nem vale a pena os trabalhos que eu tive. Nem vale a pena. Um vídeo de 10 minutos que você assiste meu aí, eu gastei mais ou menos 40 minutos em cada vídeo. Porque você assiste 10 minutos pronto. Mas antes disso, eu tenho que preparar a mensagem. Eu tenho que preparar o cenário. Eu tenho que preparar a máquina, a câmera filmadora. Eu tenho que preparar a edição. Depois a publicação. Depois espalhar os links. Cada vídeo de 10 minutos, meu amigo, eu gasto pelo menos 40 minutos para deixar esse vídeo no ar para você. Agora imagina quantas horas eu tive de trabalho nesses 365 dias. Os vídeos postados para você, contando em minutos, eles dão 36 horas de gravação. Mas aí você só está vendo 10 minutos, 5 minutos. Mas cada 10 minutos, eu gastei mais de 40 minutos para deixar esse vídeo pronto. Ou seja, a quantidade de visualizações que eu tenho em cada vídeo não paga nada do trabalho. Não vale a pena pela quantidade de trabalho que eu fiz. Mas uma coisa, eu tenho que dizer. Eu aprendi muito para mim mesmo. Eu aprendi bastante para mim mesmo o mundo evangélico. As pessoas que se dizem amar a palavra de Deus. As pessoas que se dizem gostar da palavra de Deus. De fato, não foi isso que eu observei. De fato, não foi isso que eu concluí. Porque pessoas próximas a mim, eu imaginaria que elas me apoiariam. Eu imaginava que essas pessoas iriam me apoiar. Puxa vida, o Ender está com um projeto bacana. Enquanto eu fico aqui assistindo vídeos sacanas no WhatsApp, enquanto eu fico assistindo vídeos de porcarias aqui no WhatsApp, é melhor eu publicar o vídeo. Eu vou publicar os links de um amigo meu que está com um projeto, mas não. Eles não faziam isso. Eles não faziam. Então, está aqui. Vou deixar para você essa playlist. Não vou excluí-la. Mas, a partir de agora, eu vou trabalhar com outros modelos de vídeo. Eu espero que vocês gostem. Certo? Vídeos bíblicos, eu não sei se eu vou fazer mais, porque me decepcionei bastante com os evangélicos. Eu me decepcionei bastante com eles, porque, francamente, eu não imaginava que eles tratavam dessa forma as pessoas que têm uma boa iniciativa. Eu não imaginava essa recepção dos evangélicos. francamente. Eu não imaginava. Mas, eu vou trabalhar com outros vídeos e quem quiser se inscrever no canal, se inscreva. A partir de agora, eu vou colocar vídeos diferentes no canal. E, eu espero que os evangélicos não criticam, porque os vídeos que eu fiz voltado ao mundo evangélico, eles não interessaram a apoiar. Eu espero que os vídeos que eu colocar, eles não venham comentar, criticando. Eu espero que os evangélicos não venham dizer que eu mudei da água para o vinho, que eu colocava vídeos assim, agora eu estou colocando da outra forma. Eu espero que eles não comentam assim, porque, se comentarem, eu vou dar chicotada, do jeito que vocês gostam. Porque apanhar, eu sei que vocês gostam de apanhar. Então, meus amigos, um abraço a todos. eu agradeço as poucas pessoas que visualizaram os meus vídeos. Eu agradeço a vocês de coração. Os nomes que eu citei aqui, muito obrigado, de coração mesmo. Eu agradeço demais a você. Se for possível, compartilhe aí os meus vídeos, novamente, para os seus amigos, porque eu estarei assistindo os vossos vídeos, ok? Muito obrigado. Até mais. Um abraço a todas.